Sobe na bike e venha pedalar com a gente. Bora de Bike Anápolis. Dia 22 de setembro, no Parque da Cidade, em frente à CMTT, em Anápolis. Entrega de kits a partir das 7h30 e saída às 8h30 da manhã. São 14 quilômetros em uma manhã de muita diversão para toda a família. Faça sua inscrição grátis pelo site www.boradebike.com.br Os primeiros 1.500 inscritos ganham um kit com camiseta, squeeze e mochila. Bora de Bike Anápolis. Realização Recorta de Goiás. Oferecimento Pensou em Pedalar? Pensou Fernando Bicicletas, o seu Bike Shop em Goiânia. Apoio Companhia Municipal de Trânsito e Transporte de Anápolis. No trânsito, o sentido é a vida. DETRAN e Governo de Goiás. DETRAN e Governo de Goiás.